E aí pessoal, beleza? Vamos colocar aqui o último STP Fuel Injector Cleaner, que eu tinha comprado um lote de 6, colocado no tanque cheio, logo já vou mostrar para vocês o quilometragem na Zira, acho que está com 95.200 e pouco. Vamos abrir ali, aqui para a Zira a abertura é do lado, só apertar ali, abre aqui e olha só, sempre sujinho aqui, mas não dou bola para isso, vamos deixar ele aqui assim, ele meio que te dá uma enrolada, está ali, bora abrir ele aqui então, ele vem assim lacradão, tudo bem lacradinho, Só abrir ali com a chave e bora despejar então o STP Fuel Clean no Zira, ele é meio azulado, não, meio transparente. Por favor não botar gasolina com chumbo, normal né, sempre é escrito, vamos ver se ele tem, dá para pegar a cor dele ali, não, não pega, mas o azulado acho que era o Perfect Clean da Colby né, também eu comprava uma vez, depois ficou muito caro, eu comprava 6 ou 8 latas no mercado livre, acabou ficando caro. Deixa eu ver, acho que não, não tem nada escrito, que é para abastecer sem chumbo né, opa, não dá para deixar virar, senão escorre um pouquinho aqui, que coisa. Vou mostrar para vocês então, eu completei hoje como sempre, sempre completo, tanque sempre cheio, estou usando agora o aplicativo da Shellbox. Vamos mostrar aqui, essa é a quilometragem dele ali ó, 95 e 200 né, 211, e é isso aí, só ligar aqui a luzinha para vocês averiguarem, show aí, a luzinha do Azir, não vou ligar ele. Recém completei, eu andei acho que uns 11, 15 quilômetros aí, já baixou um pouquinho ali, porque ela fica geralmente 2 milímetros acima do máximo né. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, aí deixa eu desligar aqui, apesar dele desligar automático no momento que tu abre a porta. É isso aí, curte, compartilha, comece, inscreve no canal, vamos ver o que eu vou comprar depois. Depois, a primeira, os dois lotes que eu comprei, recém quando eu comprei o carro, foi de Perfect Clean né, da Colby. Aí depois comprei esse aqui, opa, apagou a luz aí, aí agora ligou. Então, aí depois comprei esse aqui, agora acabou, então vamos ver o que que acontece. Valeu pessoal, aquele abraço. Valeu pessoal, aquele abraço.